Olá, meus amigos! Eu, Márcio Monteiro, do Início, é o primeiro Imóveis em Foco do Ano 2022. Com muito prazer, trago novidades do Universo Decor. E aí, tá curioso? Confia nas atrações! Inicie o ano praticando o desapego e se renovando. Saiba quais são as cores que serão tendência em 2022. Conheça a especialização de arte e design. Visite a cidade mais procurada no Réveillon. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT. Pra todo o estado! E já inicia o primeiro Imóveis em Foco do Ano. Ano 2022, ao lado dessa linda mesa posta de Réveillon. No decorrer dos anos, todos nós temos aquele mau costume de acumular as coisas, né? E que tal você já começar o ano desapegando? E vocês viram na imagem anterior que essa sala está completamente congestionada de objetos. E se por acaso a sua sala está desse modo, eu acredito que precisa desapegar, né? E é por isso que convidei a Design Interiores e Organais Sabrina Bozan. Sabrina, tem como melhorar isso, não tem? Tem, tem como melhorar. No decorrer do ano, a gente vai congestionando os ambientes. Com uma coisinha aqui, outra ali, que vai vendo, passa, gosta. E quando vê, o ambiente está super congestionado, entulhado. E o mínimo, Márcio, é o máximo. Então, o final do ano é perfeito pra esse momento. Que é onde você tira os excessos e abre espaço pro novo. E assim começa um ano muito mais leve, com novas possibilidades. E lógico que aqui nós fizemos uma brincadeira, né? Utilizamos um cenário maravilhoso, né? E entulhamos bastante adorno, bastante peças pra deixar aquele ambiente bem congestionado, como eu disse aqui. E acredito que esse ano, 2022, precisa desapegar, não é isso? Ah, com certeza, né? O planeta já está congestionado, a mente das pessoas. Então, quando você abre esses espaços dentro de casa, internamente, você está abrindo espaço dentro de você também. Então, você já dá um início com mais leveza. Olha, e quem viu essa sala aqui, já viu que a sala dele é parecida. O que pode ficar, o que não pode ficar? Na verdade, eu acho que o principal é você ter na sua casa somente objetos e coisas que verdadeiramente importam na sua vida. Principalmente peças afetivas, que te trazem uma memória, ou algo que você ganhou de algum parente, que você tem muita estima. Algo que também tem uma identificação pessoal com você, que você se sentiu impactado por aquela obra de arte, ou por aquele objeto. Álbuns de foto que contam a sua história. Agora, os excessos, você realmente, você precisa doar. E é muito interessante que quando você doa algo a alguém que você não está precisando, você está fazendo um ato de amor. Porque você está abrindo mão de algo que não te serve para dar para alguém algo que é extremamente importante. Então, você tem uma prática de amor. Sabrina, todos nós sabemos que hoje os apartamentos são muito mais compactos. E realmente, uma sala cheia de coisa fica complicada até para a questão do ir e vir, né? Fala para mim, você, como designer interior, o que você retiraria dessa sala? Dessa sala, vamos começar por essa mesa aqui de centro. Eu tiraria os objetos que eles são mais industrializados e deixaria os que nos conectam mais com a natureza. Então, eu tiraria essas duas mesas maiores, tiraria o excesso de adornos, deixaria somente duas taças, uma revista, uma plantinha. Tiraria um dos puffs. E aí, aqui no home, eu tiraria, vamos dizer, 80% dos adornos. No sofá, há um excesso de almofadas. Eu tiraria três almofadas, deixaria duas lisas e uma estampada. Nessa mesa de canto, uma plantinha, taças, um adorno embaixo com um livrinho já são o suficiente. Nossa, Sabrina, realmente deu muita diferença e deu muita leveza também esse ambiente, né? Tirar o que realmente não usa nesse dia a dia. Fala para mim que além da sala, quais são os outros lugares nessa casa que acumula coisas? Armários, gavetas, notas fiscais, contas já pagas antigas, né? Bastante papéis, quem tem estudante em casa, livros que não usam, agendas antigas. E o famoso, conhecido de todos, que é o quartinho da bagunça. Que é onde tudo que você acha que um dia vai usar, você coloca lá, mas que acaba você se esquecendo e fica por aí. E também a nossa cozinha, onde a gente guarda tampas de vasilhas que não existem mais, ou vice-versa. E alimentos, acredite, a gente tem muitos alimentos fora da validade, que a gente vai acumulando no decorrer do ano e que não foram descartados. E também, lógico, fora isso, a questão também de insetos, animais, né? Ratos e daí vai. Eu acredito que isso também é um jeito de você tirar as coisas que não precisa e doar mais uma vez. E vem a questão da mesa posta, né? Hoje em dia, eu acredito que não precisa você comprar mais peças, sendo que você já tem bastante coisa que você pode montar uma bela mesa, né? E é isso aí, Márcio. A questão da mesa posta é muito interessante, porque o descombinado acaba combinando e você não tem que investir em novos utensílios e acumular mais coisas. Eu acho que essa matéria foi muito importante para você começar o ano repensando nos objetos da sua casa e começar um ano muito mais renovado, mais leve e se abrindo para um novo momento da sua vida. Realmente faz toda a diferença, né? Tá vendo aí? Que dicas valiosas para você deixar seu ambiente muito mais suave e muito mais clean, né? Muito obrigado, Design Interior e Sabrina Bolzan, trazendo dicas tão bacanas como essa, hein? E aguardo você aqui, Sabrina, trazendo mais desapego, hein? E antes da malbré comercial, quero te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busque um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação. Com material didático do Sistema Eleva de Ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6 mil metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos dois anos até o ensino fundamental do nono ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Agora, dando continuidade ao Imóveis em Foco, iremos falar agora sobre a tendência de 2022 para as cores. E para iniciar essa entrevista, viemos com as cores que vai ditar a tendência para 2022. Ao meu lado, a designer interior, Sandra Bastos, que vai estar dizendo o que pode e o que não pode. Não é isso, Sandra? É isso mesmo, Márcia. Tem muita coisa para falar, porque, na verdade, essas tendências, quando elas surgem, elas surgem de pesquisas. Essas pesquisas são feitas durante um ano inteiro e elas se baseiam no gosto, não vou dizer gosto popular, mas a partir de algumas categorias que são definidas a partir dessa pesquisa. Muito interessante ver e perceber é que, durante o ano de 2020, de tudo o que aconteceu, as tendências de cores para 2021 ficaram no amarelo e ficaram no cinza, reflexo de tudo o que a gente viveu. E agora, não. Para 2022, a gente tem uma categoria de cores assim, belíssimas. O azul acinzentado, que é um azul alegre, ele é claro, ele é bonito. O verde cítrico, o verde mata e temos também uma cor maravilhosa que traduz toda a singeleza, digamos assim, do azul céu. Sandra, você falou um pouquinho como que essas cores são escolhidas, mas detalha para a gente como é que vira a tendência. Muito bem, Márcia. Essa tendência, ela surge a partir de uma pesquisa a nível mundial de uma grande indústria de colaboradores e pesquisadores a nível mundial. É internacional, inclusive. E aí chegou-se a uma cor do ano, que seria o lilás. Mas essa pesquisa, ela começa com uma tradução e uma interpretação de mais de 30 categorias. Indústrias, pessoas comuns, profissionais da área, indústrias moveleiras, indústrias de carro, donas de casa. Então, não há um limite para essa pesquisa. Essa pesquisa acaba abrangendo do popular a um gosto mais aprimorado, a um gosto cultural, a um gosto social e, com certeza, ela também traduz o momento econômico e afetivo, emotivo que a gente está vivendo. E não poderia deixar de dizer, né? A pandemia foi uma das grandes válvulas que determinaram, digamos assim, o resultado dessa pesquisa. Ô Sandra, você falou pra mim que no ano 2021 foram duas cores escolhidas pelas tendências, né? O amarelo trazendo aquela questão da esperança e o cinza, aquele momento ruim que todos estávamos passando, muitas mortes, sofrimento. Esse ano 2022 vieram quatro cores. Existe uma explicação pra isso? É fantástico pensar nessas quatro cores, cores afins, com matizes, tonalidades afins, da mesma escala cromática que é o azul, que é o roxo, que é o verde mata e o verde cítrico. Existe uma explicação, Márcio. Essas quatro empresas, essas quatro grandes indústrias que pesquisam cor, elas trabalharam em conjunto. E essa pesquisa, ela não poderia ser diferente e não poderiam dar um resultado diferente. São cores que traduzem esse recomeço, essa renovação, essa reconstrução de vida, esse ressignificado. E elas buscaram a mesma proposta e que deu certo. É a explicação pra todas essas quatro cores serem afins e por que que elas existem. O azul por causa da calma. Todo mundo buscou essa calma interior, dentro de casa, espiritualmente. O roxo porque é uma cor espiritual. O verde mata porque ele busca a natureza. E o verde cítrico porque busca essa leveza, esse frescor. Tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. Nossa, realmente é fantástico, né? Você explicar cada significado de cada cor e realmente o que ela se encaixa, né? É possível juntar todas essas quatro cores em um projeto? Claro, Márcio, claro que é. E falando tecnicamente, são cores que são vizinhas no disco de cores. Um profissional de design e arquitetura, ele tem que trabalhar com um disco cromático. Quando elas são vizinhas, para o leigo a gente chama de monocromia. Mas é o degradê. Então você pode ter vários tons de azul, vários tons de verde. O roxo é derivado do azul. E o verde é derivado do azul. Então fica fácil combinar porque é monocromia, o degradê. Nossa, perfeito, né? Vamos imaginar que o pessoal de casa não gosta dessas quatro cores que virou tendência em 2022. Como que eles resolvem esse problema na decoração da casa deles? No detalhe, Márcio. Num acessório decorativo, numa almofada. Às vezes o cliente já tem a decoração, já tem a ambientação montada. Mas um arranjo de flores, numa almofada, num detalhe de um tapete. Ou no estofamento das cadeiras da sala de jantar. Você consegue ter uma sala toda neutra, do gosto do cliente, e faz a alternância com uma reforma simples, que é trocar o revestimento das cadeiras da sala de jantar. Há almofadas que busquem essas tonalidades. Então há sempre uma forma de você usar as cores tendência do ano, sem que o cliente deixe de ter a sua personalidade no projeto. Como as cores fazem diferença em nossas vidas, né? E vocês viram como é complexo essa questão das tendências? Muito obrigado a Design Interior e Sanda Bassi por trazer novidades aqui pra gente. E aguardo aqui você no programa, hein? E mudando de assunto, você já ouviu falar sobre a expressão Yacht Design? É sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo a Design Interiores e também a arquiteta especializada em projetos náuticos, Thamesha Grace. Thamesha, fala pra gente o que significa Yacht Design. Márcio, Yacht Design é uma especialização que o engenheiro, o arquiteto, o Design Interiores pode se dedicar ali como um nicho de mercado. Nada mais é do que você trabalhar como Design Interiores dentro do barco, a parte externa do barco e também como calculista do barco. A gente tem essa opção, né? E temos os desafios dentro desse mercado, que é a questão de ser um ambiente móvel, né? A gente tem a edificação, a gente pode comparar muito com o motorhome, né? A diferença do motorhome e do barco, de uma embarcação, é que ela fica dentro do mar. Ela é móvel, mas ela tem toda a questão da marizia. Então a gente tem os desafios de ter muita técnica, né? Muito conhecimento técnico dentro dos materiais, pra que a gente faça a especificação que vai resistir a toda a questão da marizia, a questão da umidade, a questão da temperatura. E isso tudo faz com que a gente tenha que fazer essa especialização, tenha que agregar mais e se dedicar nesse nicho. E nesse nicho de trabalho, no caso, como é que inicia um projeto de execução, parte externa, parte interior, de uma lancha de unhade? Olha, é bem similar a um projeto de arquitetura, tá? Um projeto de Design Interiores. A gente tem reunião com o cliente, faz o briefing, faz as plantas esquemáticas, né? Planta baixa, corte, 3D, pra que a cliente consiga visualizar aquilo antecipadamente. Faz orçamento em cima, seleciona todos os fornecedores. Então é algo muito similar. O cuidado mesmo é pela questão do ambiente onde ele tá, por ele tá ali em locomoção dentro do mar, e com todas as questões temporais, né? Que trazem aí pra gente como desafio. Ô, Thames, quais são os materiais utilizados na estrutura externamente e também no empate interno? Márcio, a estrutura do barco, a gente trabalha com a fibra termofixa, né? Revestida ali com a fibra de vidro, é uma das opções. Na parte interna, a gente tem uma gama de opções de materiais, tanto de revestimento como de imobiliários também. Então a gente tem que analisar o que o cliente deseja. Se ele quer fazer uma reforma mesmo, completa, mudar a estrutura visual interna do barco, a gente tira toda aquela marcenaria, a gente muda as fibras, faz novos ambientes, é como se fosse uma casa mesmo. Se ele não quer, ele quer aquele tapa que o cliente pede de vez em quando, não quer trabalhar com reforma, tem um prazo menor, tem um custo menor, a gente faz o envelopamento dos imobiliários. Márcio, você não tem noção, muda da água para o vinho em questão de duas semanas, por exemplo. Então a gente usa aí o envelopamento, que é um material, gente, não é um adesivo simples, é um material específico para o barco pela questão da temperatura, pela questão da umidade. E aqui no estado, o mercado é aquecido? E qual o estado do Brasil que tem uma maior demanda? Márcio, aqui o estado não aqueceu ainda como nos outros estados. Os estados que têm a maior demanda, em primeiro lugar, é São Paulo, depois é Santa Catarina e Rio de Janeiro. Inclusive, existe uma feira internacional que contribui muito para a comercialização desse produto, desse nicho, que fica aí em São Paulo. E agora estamos chegando no final do ano, férias, janeiro, fevereiro. Eu acredito que muitos já correram atrás para deixar a sua embarcação preparada. Existe aqueles atrasadinhos? Existe, com certeza. A maioria dos clientes entra em contato antes com a gente, para a gente fazer o projeto, realizar a obra, para que no verão ele possa aproveitar a sua embarcação. Mas sempre tem um atrasadinho, né? E o melhor de tudo é que a gente trabalha, como eu digo, no meu azer diário, né? A gente está lá no meio do mar, com aquela vista maravilhosa e vira um azer, né? No dia a dia ali do nosso trabalho. Uau, que matéria bacana, né, gente? Eu sou apaixonado por aeronáutica, viu? Muito obrigado, arquiteta Thamesa Grace, por trazer conhecimento para a gente aqui, programa Imóveis em Foco, e como esse mundo realmente é exclusivo, né? Agora eu vou te levar para você conhecer uma cidade maravilhosa pelo seu verão e também um dos destinos mais procurados para você que busca ter um ótimo Réveillon. O Réveillon Australiano é um dos mais famosos do planeta, justamente por ser um dos primeiros. Afinal, enquanto todo o planeta ainda está no dia 31, na Austrália já se celebra a entrada do Ano Novo. E isso faz com que o momento da virada seja transmitido para diversos países, com uma espécie de esquenta para suas próprias comemorações. A principal comemoração do Ano Novo na Austrália acontece na ponte da Baía de Sydney. Muitos turistas procuram a cidade para passar a virada de ano, tanto pela hospitalidade quanto pelo seu famoso show de fogos, que chega a competir com o Réveillon de Copacabana na quantidade e na duração do espetáculo. Segundo o site da Prefeitura de Sydney, mais de um milhão de pessoas passam a virada na cidade ou em locais próximos de onde dá para ver os fogos. São 50 vantage points ou pontos estratégicos mapeados, cada um com toda a estrutura para abrigar a todos interessados na festa, como banheiros, lugar para compra de comidas e bebidas, acessibilidade para cadeirantes, dentre outros serviços essenciais. O show de fogos de artifício é um espetáculo à parte e acontece na Baía de Sydney, precisamente à meia-noite, com fogos saindo das balsas e da icônica ponte da Baía de Sydney. Inaugurada em 1932, ela é a maior ponte em arco de aço do mundo e atinge 134 metros de altura e 503 metros de extensão. A ponte pesa ainda 53 mil toneladas. O peso enorme é sustentado por pilares de aço, ocultos sob quatro torres de pedra em ambas as margens. Também na Baía de Sydney está o Opera House, uma obra-prima da arquitetura e da engenharia. Com telhado em forma de concha crescente, o local abriga espetáculos de teatro, arte e música e é o ponto turístico mais visitado da Austrália. Sem dúvidas, a combinação Ponte da Baía de Sydney mais Opera House e mais fogos de artifício são uma das combinações mais espetaculares do mundo. Curiosamente, Sydney realiza duas queimas de fogos, uma às 9 horas da noite para as crianças e a tradicional queima da meia-noite, esta para todo o público. Para além da festa de Réveillon, da Ponte da Baía e da Opera House, Sydney possui pontos turísticos indispensáveis para quem quer realmente conhecer essa linda cidade. O Jardim Botânico Real é um local descontraído e um dos mais bonitos da cidade. Abriga diversas espécies de árvores e plantas e o melhor, a entrada é gratuita. Outro ponto é o Hyde Park, um Central Park de Sydney. Lá você encontra também muita natureza e lindos monumentos e fontes. Está vendo, gente, que matéria maravilhosa. Imagina só passar um Réveillon em um lugar maravilhoso como esse. E aí, gostou do programa de hoje? Infelizmente, chegamos ao final dessa edição, a primeira do ano. Mas antes de finalizar o programa, quero te agradecer por ter estado com a gente todo o ano de 2021, nos momentos difíceis, momentos melhores, alegres, felizes, tristes. Mais aqui, junto com a gente. E vocês já estão cansados de saber do nosso compromisso todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h15 da tarde. E também nas suas redes sociais, arrobaimóveisemfoco e também lá no Tribuna Online. Antes disso, quero agradecer. Feliz ano novo para você. Que 2022 seja melhor que 2021. E isso aí, ó. Isso aí é um presente de todo o programa Imóveis em Foco para você. Sucesso! Sucesso! Imóveis em Foco para você.